Isso, e agora 10 horas e 3 minutos, como já falado, estamos recebendo aqui nos estúdios a advogada doutora Sara Thiele Lemos, que gentilmente separou aí um espaço na agenda dela para participar, né, do nosso show da onda hoje, falando sobre um assunto bastante relevante, que é o assunto da pensão alimentícia e demais assuntos ligados à família. Doutora Sara, bom dia, seja bem-vinda. Bom dia. Bom dia, pessoal, tudo bem? Bom dia aos ouvintes, bom dia, Rodolfo, bom dia, Tatiane, tudo bem? Bom dia. Bom ter de volta aqui no nosso programa. Prazer é meu, viu? Sempre um sucesso, viu? É, seja bem-vinda. Muitos ouvintes. E a doutora Sara, que dia que ela volta? Queremos a participação da doutora Sara no show da onda. Ah, que bom, bom saber. Então, e hoje estamos aqui pra gente debater, né, esclarecer algumas dúvidas dos ouvintes em relação à pensão alimentícia e tudo mais. Se você, inclusive, tá ouvindo agora o programa, você pode mandar a sua pergunta, pode ser por áudio. Faça uma pergunta objetiva pra doutora, ela vai analisar e vai responder pra você. Você não precisa se identificar, caso não queira, não tem problema. Somente faça uma pergunta objetiva e a gente vai encaminhando aqui, direcionando. Doutora, começando a uma dúvida, acho que muito frequente. Como que é calculado o valor da pensão alimentícia hoje? Então, Rodolfo, o valor da pensão alimentícia, ela é calculada de acordo aí com o salário, né, do pai, né? Do pai da criança. É preciso verificar, verifica-se, às vezes a pessoa não tem como comprovar, né, a renda do pai. Quando não consegue comprovar, né, o juiz, os juízes aí, geralmente, né, a grande maioria fixa 30% do salário mínimo. Às vezes até 40%. Certo. Sendo uma criança, sendo duas, geralmente 40%. Não tem um valor fixo aí, né? Certo. E a próxima pergunta, e caso o pai não tem salário fixo, como que fica? Então, exatamente isso daí. Aí a mãe tem que tentar comprovar de outra forma, né? Como que ela pode fazer aí, através da declaração de imposto de renda. Agora, se ele não declara imposto de renda também, porque às vezes é um profissional autônomo, acontece muito, né, pedreiro, não tem como comprovar profissional autônomo. E aí o juiz fixa 30%, né? E vai depender também do pai, né? Ele fala assim, ah, eu ganho tanto, né, na questão moral, da parte moral dele, e eu entendo que eu devo pagar isso. Mas se não comprovar, né, geralmente é de 30% a 40% do salário mínimo que o juiz irá fixar. Certo. E qual é a idade limite para o filho receber a pensão? Então, a idade limite é até 18 anos, certo? Desde que, né, esse menor, no caso, fazendo, completando 18 anos, se ele não estiver fazendo, estudando, fazendo uma faculdade aí, né, ou uma pós-graduação. Se ele estiver estudando, é até finalizar os estudos. Até finalizar todo esse processo acadêmico, o pai ou a mãe que tiver que pagar a pensão, ele tem que estar em dia também com isso, até ele finalizar, até ele se formar, digamos assim. Sim, exatamente. Mediante comprovação aí, né, o filho comprovando que ainda está estudando, o pai tem que pagar até ele terminar, concluir, né, os estudos. Certo. Alguma pergunta daí ainda, Tati? Então, se a mãe casar, né, o pai está livre do pagamento? Se a mãe casar novamente, o pai está livre de pagar a pensão? Não, de forma nenhuma. Ele continua? Continua pagando, sim, não existe isso, né, porque a pensão, ela é dever do pai e da criança. Independente se a mãe casar, porque tem muitos casos, assim, que o pai perguntar, porque minha mulher casou de novo e o padrasto da criança tem uma situação boa, mesmo assim, ou tem que continuar pagando? Sim, deve continuar pagando, né? Certo. Não adianta ele falar, ah, eu vou te dar uma vida boa e você não vai precisar mais do dinheiro dele. Não, né, claro que não. Não existe isso e até, inclusive, né, as mães aí que têm uma renda boa, né, o pai tem que pagar da mesma forma, porque é uma obrigação, né, é uma obrigação alimentícia dele pagar e o direito do filho. Certo. Estamos recebendo aqui no Show da Onda a advogada doutora Sara Tiele Lemos. Ela é especialista em várias áreas e hoje nós separamos aqui o assunto da pensão alimentícia. Então, caso você tenha dúvida ou conhece alguém que esteja passando por alguma situação que precisa da orientação deste profissional, pode mandar a sua pergunta para o nosso WhatsApp, né, Tati? Isso, 3799866103, já está aqui, você mandando, não precisa se identificar, tá? Ou até mesmo você mesmo, né, que está com dúvidas, às vezes está passando por um processo aí de separação, já está separado há algum tempo, algum mês, né, alguns meses ou alguns dias mesmo. Então, pode mandar aqui para a gente, tá? E não precisa se identificar, não, se você não quiser. Isso. Tem uma pergunta aqui, é, o pai do meu filho tem dois anos sem dar pensão. O que eu devo fazer? A justiça vai obrigá-lo a pagar esses dois anos de atraso ou só os meses? Desde já agradeço. Então, nesse caso, é preciso verificar se esses dois anos que ele está sem pagar, inicialmente, se ela propôs uma ação, né, de alimentos, porque se ela não tiver proposto, não vai pagar os alimentos atrasados, porque só a partir do momento que o juiz fixa é que você pode, né, executar e fazer essa cobrança. Então, nesse caso dela, eu não sei porque ela não fala, e se houve uma ação judicial determinando o valor? Se houve uma ação judicial fixando um determinado valor de uma pensão, ela pode, assim, cobrar os dois anos atrasados. Sim. E, detalhe, e é algo até interessante, só os últimos três meses, que é considerado como urgência, só os últimos três meses atrasados, é que entra-se, ingressa-se com o rito prisão. Ele só pode ser preso pelos últimos três e as parcelas vincendas. As anteriores a três meses, é só pelo rito penhora. Ou seja, vai entrar, então tem que ser separado. Ingressa-se pelo rito prisão, só as últimas três meses. Que é que são um caráter de urgência. Sim, um caráter de urgência. E aí, os anteriores pelo rito da penhora, né, que é, assim, identificar se o pai tem bens a ser penhorado. Pode ser um veículo, valores no banco, que o juiz pode até, né, determinar um bloqueio nas contas. Entendi. Mas ela tem que ter um, já sido feito isso em juízo. Se não, ela vai ter que entrar, a partir de agora, com uma ação de alimentos, e aí não vai poder receber os valores para trás. Entendi. Entendi. Por isso que é, tem que observar isso daí, porque muitas mães, às vezes, nunca entraram, porque aí o pai está pagando de livros, ponta e vontade, e aí ele para, e não tem como ela cobrar. Certo? Certo. Então, ela tem que deixar isso aí ajuizado, né, para poder, depois, ela ter o direito de receber isso daí e entrar com a cobrança. Não adianta combinar entre eles, né? Tipo, ai, eu vou te dar tanto por mês. É, não é, não é bom, não é bom, tá? Mas acontece. Acontece, né, muito isso. Acontece demais. Eu acho que é o que mais acontece. É o contrato de boca, entre aspas, de uma forma mais fácil para entender. Sim, é feito na informalidade, né? E aí ela confia, ele vem sempre pagando na confiança, mas aí a partir do momento que o pai para de pagar, ela não tem como ela cobrar o atrasado. Certo? Aí, então, ela tem que entrar com uma ação judicial para que seja fixado pelo juiz ali aquele valor. Porque aí, a partir do momento que ele para de pagar, executa-se. Aí vai ser executado. E aí, se ela não tem isso daí, não tem como ela executar. Certo. E quais são os tipos de gastos, que tipo de gastos que entram aí no valor da pensão alimentícia, doutora? A pensão alimentícia é só alimento? É só o alimento? Ou não? Ou não? É porque pergunta-se muito isso, né? Às vezes, tem julgados aí, tem pais que querem uma prestação de contas. Sim. Muitos pais exigem isso, mas tem jurisprudência que entende que não há necessidade. Porque assim, a mãe, ela pode pegar aí e utilizar aquele valor com que ela entender de melhor. Ela vai distribuir ali da forma que ela entender melhor, né? Dentro da casa dela. Ela, por exemplo, pode usar para comprar roupa, para comprar alimentos. Remédios. Para comprar remédios. Isso tudo é incluído. O valor da pensão pode também ser calculado com base no... O juiz, ele pode fixar um valor de uma pensão, mais gastos com saúde e alimentação em separado. Em separado. É, pode também. Tem o caso que acontece e tem que não. Entendeu? Se ela quiser gastar com um passeio, né? Ah, hoje, esse final de semana, eu vou sair com o meu filho, né? E vou pagar uma entrada de um cinema, uma pipoca, aí ela pode incluir isso. Sim, esse valor ela pode utilizar da forma que ela quiser, entendeu? Que se achar necessário. Eu até entendo o meu entendimento pessoal. É que, assim, gente, valores tão irrisórios. Imagina a mãe ter que prestar contas disso. Contas disso. Eu acho absurdo, né? Sim. E tem a questão também que o que tá sendo ali, não sei se é uma forma certa de pensar, mas é um auxílio financeiro, mas a criança, ela tá sem o amparo, talvez, do pai, a presença. É, o emocional tá... Como fica essa parte que talvez, isso não tenha tanta atenção agora, mas a criança, ela, né, ela demonstra, né, a sua insatisfação e talvez entrando aí com essa... Levando só por esse lado, deixa-se de pensar na parte psicológica da criança, né? No preenchimento daquela figura que tá ausente. É, de estar presente nos fins de semana, né? Cada final de semana, né? Tá com o pai, depois um final de semana com a mãe. Daí esse auxílio mesmo, né? E muito das vezes, é, acha que é só pagar a pensão e pronto ali, né? É, é o que mais acontece, né? Mas, é, há a possibilidade, né, desses pais que só pagam a pensão aí e não visitam o filho, depois a mãe pode ingressar com uma ação, né, contra o pai por abandono afetivo. Afetivo. E pode pedir um dano moral, existe sim casos... Existe esse tipo de caso. Sim. Mais alguma daí, Tati? Olha, por enquanto não. Estamos recebendo aqui a advogada, doutora Sara Thiele Lemos. Ela hoje está aqui com a gente no nosso programa, falando a respeito de pensão alimentícia. Caso você tenha dúvida ou conhece alguém que esteja precisando de uma orientação deste profissional, pode mandar o seu WhatsApp aqui. E estamos recebendo aqui a advogada, doutora Sara Thiele Lemos. Nós, é, hoje estamos falando a respeito de pensão alimentícia, dentre outros assuntos. Caso você tenha a sua dúvida, conhece alguém que precisa a orientação deste profissional, é, pode mandar aí pro WhatsApp da Onda, né, Tati? Isso mesmo, Rodolfo, 37998661003. Pode fazer a sua perguntinha rápida, tá? Se for mandar áudio, gente, só uma dica, abaixe o volume do rádio, porque tem dois áudios aqui que ficou um pouco confusos, porque misturou com o som do fundo, né, que tá ouvindo a gente, mas tá muito alto o volume. Tenta ir pra um lugar mais silencioso. Então, assim, faça a sua pergunta pra doutora entender perfeitamente e a gente aqui também, tá bom? Doutora, uma pergunta de um ouvinte que não quer se identificar. Registrei um filho achando que era meu, mas só depois descobri que não era. O que que eu devo fazer? Poxa, Vi, e agora, hein? É uma situação. E agora, situação difícil. Nossa. Mas tem solução. Ó, o pai, ele, o pai registral, né, se ele descobrir que ele não é o pai, né, às vezes resolveu fazer um exame de DNA, né, por conta própria, né, ele pode pedir a desconstituição da paternidade, né, e ingressar com uma ação negatória de paternidade em juízo. Aí ele tem que entrar em juízo pra poder ser anulado isso lá no registro da criança. E aí, só ele que pode ingressar com essa ação mesmo, né, pra requerer que seja comprovado. Aí o juiz vai pedir um exame de DNA ou, se ele já tiver feito, ele junta esse exame de DNA no processo. Mas, imagine você que a criança já tem uma certa idade aí, uns sete, oito anos, e já, porque sempre, qualquer ação envolvendo o menor, sempre tem que olhar pelo melhor interesse do menor, da criança. Então, imagina que ele já tem aquele afeto por esse pai. Um vínculo. Um vínculo aí com o pai afetivo. Então, vai ter que se comprovar isso daí, porque aí a mãe pode entrar com testemunha, falando, não, já tinha aquele vínculo afetivo. Aí vai pro juiz decidir se ele continua sendo pai ou não. Nossa. E caso ele não faça isso, ele continua, mesmo ele não tendo convivência com a criança, ele continua no registro, no RG, vai sair o nome dele. Sim, exatamente. Mesmo ele morando com outro pai, com outra família. Sim, sim. É a paternidade afetiva, vai continuar sendo dele mesmo. Certo. Temos áudios também aqui. Sim, sim. Dos ouvintes da Onda Oeste, você pode mandar pra cá o seu áudio objetivo. A doutora vai responder a pergunta. Vamos ver se a gente consegue ouvir aqui. Bom dia, Rodolfo. Bom dia, Tati. Bom dia. Bom dia, doutora aí. Bom dia, da Onda. É, Rodolfo, eu queria só um esclarecimento. Eu pago a pensão alimentícia. Quando comecei a pagar a pensão, eu pagava pra dois filhos. Um valor X. E um dos filhos já casou e o outro já tá maior de idade, fez 18 anos. Eu optei por continuar pagando a pensão pra ajudar esse meu filho ainda, que é mais novo nos estudos. Eu preciso mudar pensão alimentícia pra outra coisa. Preciso fazer uma mudança nessa... Aí não é mais pensão alimentícia, né? O que é que eu preciso fazer? Obrigado, viu? Um abraço. No caso, ele quer saber, será que se muda de pensão alimentícia pra uma ajuda de custo, alguma coisa assim? Não, não muda, né? No caso aí, se tiver sido fixado em juízo, ele tem que procurar um advogado aí pra entrar com esse pedido, né? E uma revisional aí dessa ação de alimentos. Só se ele quiser. Só se ele quiser, porque às vezes ele quer continuar assim, dessa forma, tranquilo, né? Na informalidade, não vai gerar nada de prejuízo pra ele, né? Tranquilo, ele pode permanecer assim, se ele desejar, né? Certo. Mais uma pergunta aqui. Doutora, o que faz? O que faz quando o pagamento da pensão é obrigatório? E a mãe não deixa visitar o filho ou deixa de gastar com o filho e gasta o dinheiro com si própria, deixando as coisas do filho faltar? Gente, a visita, né? Ela é direito da criança, né? E do pai, né? Se a mãe não está deixando visitar, né? Esse pai, ele pode, né? Registrar um boletim de ocorrência. E se existe uma ação judicial, entrar com esse boletim de ocorrência, sim, pra regulamentar essas visitas, né? E aí o juiz fixar, se já tiver sido fixado, né? Fixar novamente, porque ela não está deixando. Ela é obrigada a deixar. A mãe tem que deixar, sim, porque é interesse da criança estar com o pai, né? Por uma questão afetiva ali. Ela não pode proibir isso. E sobre esse negócio da mãe gastar consigo mesma, isso daí tem que ser comprovado. Como que ele vai conseguir comprovar isso? Se ele comprovar que ela está gastando com ela e deixando faltar para o filho, também ele tem que judicializar isso daí, se ele tiver provas disso. Mas é muito difícil comprovar isso daí, até porque, assim, gente, criança tem muito gasto. Muito gasto no dia a dia que a mãe nem coloca ali no papel. Não coloca. A criança pede as coisas a todo momento. O tempo todo. Então, não dá para saber e, às vezes, ela integraliza ali o salário dela com a pensão e utiliza da forma que ela entende melhor ali para gerir as finanças dela e da criança. Agora, como comprovar que ela está tirando do filho, da boca do filho, para gastar com ela? Certo. Entendeu? Aí ele tem que comprovar isso daí, tem que levar a criança em um psicólogo para verificar, fazer um estudo social, né? E aí o juiz vai determinar isso, se ele entende que está acontecendo isso. E pode pedir uma prestação de contas, se ele está entendendo o que está acontecendo dessa forma que a mãe está gastando com ela. Certo. E tem aqui uma pergunta que é o oposto disso. O meu filho não gosta de ficar na casa do pai. Eu devo mandar ele mesmo assim? Eu tenho que obrigar ele a visitar? Sim, as visitas, elas são obrigatórias, gente. Porque isso aí é para estabelecer e manter esse vínculo pai-filho. Mas é preciso verificar a fundo o motivo dessa criança não estar querendo ir com o pai. O que está acontecendo, né? Então a mãe, ela precisa estar de olho, verificar, nem que leve numa psicóloga, né? Para verificar a fundo o que está acontecendo. Porque às vezes pode estar acontecendo uma violência ou qualquer outra coisa que a criança não queira ir. Uma alienação parental. É, ou às vezes também acontece de muito, né? De pegar tanto o pai quanto a mãe, né? É de, ah, hoje é meu fim de semana, mas eu já tenho algo marcado. Daí deixa com a avó, com a avó. Sim, e detalhe sobre essa pergunta aí, Rodolfo. Porque a criança, ela atinge uma certa idade também, né? Ali nos seus, digamos, na pré-adolescência. Sim. Ela, naturalmente, né? Ela já, naquela fase ali, ela não quer saber muito dos pais, né? Então não é nem que ela não queira ir com o pai. Mas é assim, é uma questão que ela quer estar ali consigo mesma. Ah, não quero viajar, porque às vezes tem pai que mora fora. E tem uma certa idade também, eu acredito, que a opinião da criança começa a importar mais, né? Sim, a jurisprudência. Ela diz que as vontades e fala o que realmente sente, né? Entende, assim, que a partir de 12 anos a criança já pode começar a entender isso. Daí vai do pai, né? O pai, eu acho, gente, que é tudo uma questão de maturidade, pai e mãe. É o que a gente percebe muito, é imaturidade. Ou, às vezes, ainda há um sentimento entre os pais, né? Então acaba que eles ficam aí em discussão entre eles, né? E prejudicando a criança. Prejudicando a criança. Mas aí o pai pode perceber e falar assim, o filho não quer, tudo bem, né? Já tá com uma certa idade aí, né? Um ser que já está pensante, né? No que ele quer ou não quer. E deixar. Mas só que tem pai que bate o pé e fala, eu quero, que ele vem de toda forma. E aí a criança vai, né? Contrariada. É complicado isso aí. Certo. Muitas das vezes também passa o fim de semana com o filho, talvez até na intenção de ver, né? Ah, vamos ver como que ele tá, vamos saber o que que acontece, né? Às vezes até no outro lar mesmo, né? Às vezes o pai quer obrigar e a criança não quer. Não quer nem... Sim. Porque essas adolescentes, às vezes, não querem nem conversar, né? Nessa pré-adolescência de hoje, eles querem ficar, né? Sim, são fases, né? São fases que a pessoa tem que perceber, né? Que essa fase é passageira, né? Tudo passa aí. Tem que ter paciência. Isso, exatamente. Doutora, a última pergunta aqui antes da gente entrar pro bloco musical é o Marcelo que tá mandando. Ele tá falando o seguinte. Meus filhos completaram a maioridade, pararam de estudar. A mãe tem um CNPJ em seu nome. Eu pedi exoneração da pensão e foi cancelado. Agora, com 20 anos, eles passaram no Enem e voltaram a estudar em curso superior. Eu tenho que pagar a pensão novamente? Normalmente, eles possuem menos de 23 anos. Um tem 21 e o outro 22. Se eles voltaram a estudar, eles, aí como eles já alcançaram, atingiram aí a maioridade, né? Eles já podem, se eles quiserem, entrar em juízo, sim, e pedir essa pensão pro pai. Pode, então? Pode, os filhos podem. Mas aí são eles mesmos. Não precisa de representação da mãe mais, né? Porque já atingiram a maioridade. Mas eles podem, sim. Se assim desejarem, pode pedir a direito deles, porque estão estudando novamente. Certo, perfeito. Vamos para a música, Tati? Vamos. Estamos recebendo a doutora Saratielli Lemos. Ela é advogada. Estamos falando hoje sobre pensão alimentícia. Caso você tenha dúvidas ou conhece alguém que precisa da orientação deste profissional. É uma prestação de serviço aqui do Show da Onda com a Onda Oeste. E a doutora Sara aqui também respondendo a dúvida dos ouvintes. Vamos de música, Diego e Vitor Hugo. Estamos aqui no bate-papo, esclarecimento de dúvidas relacionados à pensão alimentícia, dentre outros assuntos. É uma das especialidades da doutora Saratielli. Temos um áudio aqui. Vamos tentar já reproduzir ele aqui para a gente entender a situação do ouvinte. Rodolfo, beleza? Bom dia. Deixa eu te falar aí. Eu estou escutando a rádio aqui e se está ouvindo aí. Você tem alguma dúvida ou conhece alguém? É, agora deixa eu te falar aqui, Rodolfo. Vou fazer uma pergunta aqui. Alguma situação que precisa da orientação deste profissional. Pode mandar a sua pergunta para o nosso trabalho. Deu para entender, doutora? Ele está em um ambiente que deu uma duplicidade de voz? Ele perguntou se o pai for um analfabeto, for um servente de pedreiro ou um pedreiro e a mãe for formada, concursada. Ela não teria que arcar com nada? Somente o pai? Ele realmente tem que pagar a pensão? A resposta é sim. Obviamente que sim. Tem que pagar e se for desempregado, inclusive, vai para os avós paternos pagar, porque ela é uma obrigatoriedade do genitor ou, às vezes, se é o genitor que tem a guarda, para quem não está com a guarda. E aí ele pergunta, mesmo se a mãe, a mãe pode ser milionária, estudada, concursada, a mais bem-sucedida do planeta. Não vai mudar. Não muda nada. Você está entendendo? Não interfere nada. Ele vai pagar de acordo com a renda dele. Se a renda dele for um salário mínimo, é 30% da renda dele. Então, se não comprovar a renda, 30% do salário mínimo. Comprovando renda, 30% daquela renda dele comprovada. Não tem nada a ver. Aí ele fala, a mãe não vai contribuir com nada? Vai, porque o gasto do filho não é só aquele ali. Ela está com a guarda, ela que está ali com o dia a dia, com os gastos diários, que são imensos, né? E que ela não coloca no papel, igual eu falei aqui. Se colocar, vai ver que dá muito mais do que aquilo que ela recebe da pensão do filho. Entendi. E é uma das perguntas lá da cabeça, de quando a gente, que nós começamos a nossa entrevista. E se o pai não conseguir pagar a pensão alimentícia? Aí vai para os avós. Vai para os avós, né? Vai para os avós. E se ele não estiver conseguindo pagar aquele determinado valor? Porque às vezes, ah, na época ele ganhava mais, ganhava bem. E hoje o salário dele reduziu. Ele tem que entrar com uma revisional desses alimentos, tá? Certo. Temos áudios e mais perguntas aqui. É, a doutora Sara Tcheli, quando vem aqui, é uma enxurrada de mensagens. É, tem muitos aí. As mensagens ainda continuam chegando com o passar do dia. No final da tarde ainda tem. Todas essas mensagens são encaminhadas para a doutora. Ela tem o tempo bastante reduzido e está aqui com a gente. Caso você queira, o contato é feito no privado, tá? A gente pode encaminhar aí o contato do escritório, da doutora, para você estar falando com ela. Mais algum aí, Tati? Qual o próximo? Tem, tem mais aqui, ó. Tem o que você acabou de... Certo. Vamos para esse aqui, ó. Eu queria tirar uma dúvida com a doutora. O caso é, eu tenho uma filha fora do casamento, mas agora a minha mulher vai ter um filho. Consigo diminuir a pensão do outro para atender melhor essa criança que está chegando? A resposta é sim. Bom dia, né? Para você que fez essa pergunta. Sim, você pode estar, né? Pedindo, solicitando, requerendo, né? Em juízo, através de uma revisional de alimentos também, né? Aí você vai poder informar aí para o juiz que está vindo um novo filho, que você construiu nova família, né? E pedir a revisional desse valor que você já vinha pagando em favor do outro filho. Ele diz que a criança tem cinco anos, né? E que paga o mesmo valor até hoje os cinco anos. Isso. Desde quando ela tomava a fórmula. Eu não tenho casa própria, mas a mãe da outra criança tem. A criança já tem cinco anos. O valor que pago está ainda em cima de quando ela tomava a fórmula. É. Não tem nada a ver isso, né? Igual a gente comentou aqui antes, né? No outro bloco. Que a mãe, ela vai gastar com o que ela entender melhor. Se não tomava a fórmula, mas hoje tem outros gastos diferentes, né? Porque cada idade tem um gasto diferente do outro, né? Mas para ele, ele pode sim entrar com a revisional. E razão do outro filho que está vindo. Sim, ele pode. E aí o juiz vai decidir, né? De acordo com a renda que ele tiver agora. É dessa forma. Vamos ouvir esse áudio de 30 segundos aqui, né? Que está chegando. Vamos ouvir aqui mais um ouvinte mandando. Bom dia, os ouvintes aí da Onda Oeste. O pessoal da Onda Oeste aí. Até que idade que o pai tem que pagar pensão para os filhos? E se até aquela idade lá o filho tem que estar estudando para ele continuar pagando, estar pagando a pensão alimentícia. Se o filho largar de estudar, vamos supor que o filho cria 18 anos de idade e para de estudar, o pai ainda tem que pagar a pensão mesmo ele não estudando? E aí, doutora? Sim, essa também a gente já respondeu no bloco anterior, né? Talvez ele não tenha ouvido, eu vou falar novamente. É obrigatório até 18 anos, desde que essa criança não esteja estudando mais, né? Completou, atingiu a maioridade. Está fazendo um curso de graduação ou até mesmo após graduação, né? O pai tem que continuar pagando sim a pensão alimentícia para esse filho. Certo. Doutora, agora sim. Doutora, quando as crianças ficam 15 dias por mês com o pai, 15 dias com a mãe, como funciona o valor da pensão? E quando passar os 30 dias de férias, a pensão pode ser revertida para o pai ou para a mãe que é pagadora? Férias não tem nada a ver, não é porque está passando férias ali com o pai ou com a mãe, quem é a pessoa que paga. Que não vai ter gasto. É, que não tem os gastos, né? Do dia a dia da casa, luz, água, internet, né? Esses gastos fixos, né? Então, independe se está passando férias com o pagador ou não, tem que permanecer pagando a pensão alimentícia da mesma forma. Certo. Pergunta do Wesley. Doutora, meu pai é aposentado. Desconta direto da aposentadoria dele. Caso de falecimento do mesmo, como faz? Gente, em caso de falecimento, né? Aí o menor, ele deixa de receber a pensão, né? A alimentícia, obviamente, né? Porque aí o genitor faleceu, né? Não tem como cobrar a pensão alimentícia. Mas aí, né? Vê a questão do INSS, né? Que tem a pensão por morte. Certo. Certo? A Juliana está perguntando. O pai da minha filha não assina carteira, trabalha por conta própria, tem boa profissão. O salário dele varia de 2 a 3 mil livre. Quanto devo receber de pensão? Nesse caso, é preciso fazer a comprovação desse valor, né? Tendo em vista que ele não tem carteira assinada, como que você pode comprovar isso daí, né? Através de declaração de imposto de renda, através de prova testemunhal. Você precisa entrar com uma ação judicial para comprovar essa renda do pai, que ela pode ser comprovada de várias formas, né? Se não puder ser feita através de carteira de trabalho. Até testemunhal mesmo, dá para fazer. Ostentação em rede social também dá para juntar. É, prints, o famoso print, doutora Sara. Exatamente, prints, qualquer prova que tiver, né? Para poder ser feita, né? Dá para essa mãe utilizar em favor aí da criança. Certo, tem daí, Tati? Não. Tem daqui, então. É, dessas aí você já... Doutora, bom dia. O meu ex-marido é amigo do chefe. Tem como ele mentir para a justiça o valor que ganha? A carteira de trabalho dele molhou e não existe mais. Tem algum outro tipo de prova que a justiça possa investigar? Sim, dessa forma o juiz, o advogado, ele pode pedir o juiz aí para estar oficiando, né? A Receita Federal para verificar aí o valor, né? Que ele recebe. Certo. Eu tenho duas filhas de mães diferentes. O meu salário é R$ 1.300 mensais. Quanto seria para cada um? Bom, nesse caso, é 30% do salário mínimo. Como são duas filhas de mulheres diferentes, né? Que ele falou aí. Sim. Nesse caso, como são duas, eu acho que o juiz vai fixar aí de 30% a 40%. E é aquela base, não tem o valor certo ali fixado em lei. Então o juiz vai fazer uma proporção aí entre 30% a 40%. Pode ser dividido de 20% a 25% para cada uma. Chegar até 50% desse salário mínimo dele. Certo. Bom dia, ganhei na justiça porque o pai da minha filha nunca pagou pensão. Ele tem que pagar R$ 13 mil. Não pagou, foi preso e agora paga um valor sobre o salário. Ele deve pagar o outro atrasado? Sim, ele deve pagar o atrasado. Mas é aquele caso que a gente falou no bloco anterior. Certamente, como ficaram várias pensões atrasadas, teve que entrar pelo rito penhora. Então ele tem que pagar, sim. Mas se não localizar bens a serem penhoráveis, ela não vai receber esse valor. Então aí, na hora do advogado pedir bloqueio em conta, verificar se ele tem um veículo aí para penhorar. Até mesmo um imóvel que seja penhorável. Dá para fazer esses pedidos aí para ela receber esse valor atrasado. Porque certamente o período que ele ficou preso foi pelo rito prisão, que são aqueles três meses anteriores aos meses mais atrasados. Certo. Doutora, se o pai pagar a pensão, a mãe é obrigada a deixar a criança ir para a casa dele? No meu caso, estou mudando de cidade. Como vou fazer? Para a criança vai ter que ir para a cidade onde o pai mora? Então, essa questão aí da criança ir para a cidade onde mora, isso tem que ser verificado, né? E ir decidido entre os pais, um consenso entre os pais. É o que eu falo, aquela questão da maturidade. Que idade que tem essa criança? Então, é tudo analisado. Porque se for um bebê, uma criança que ainda, por exemplo, amamenta no seio da mãe. Usa fraldas. A dificuldade, como é que o pai vai poder ficar com essa criança lá? Então, de uma certa idade, dá para viajar para outra cidade e deve sim ter esse convívio com o pai. E aí, os pais têm que entrar num consenso para ver como que vai ser estabelecido isso. Certo. Tati, chegou um áudio de 50 segundos, dá para a gente reproduzir? Eu sei que a doutora está em cima da hora, mas vamos tentar reproduzir esse. Bom dia a todos, pessoal aí da Onda. Bom dia, doutora. Eu queria esclarecer uma dúvida. Eu tenho uma filha de 13 anos. O pai dela paga só 200 reais de pensão. Esses dias ele aumentou para 300 reais. Assim mesmo, chorando muito. E ele fala que ele é encostado, né? É deficiente de uma perna. Falta uma perna. Eu acho que ele tem um benefício dele. Quer dizer, ele tinha o benefício dele. Só que ele alega que esse benefício foi cortado, porque ele estava trabalhando. Eu acho que, assim, no meu caso, acho que não. Mas o que a doutora indica aí? Procede? Mesmo que ele não tivesse esse benefício, ele teria que pagar a pensão normal? Ou de acordo com o que ele ganha? Como que funciona? Então, doutora. Olha, esse caso aí, pelo visto, né? É um caso que está na informalidade, né? Pelo que ela falou aí. Eu recomendo é que ela ingresse como ação em juiz, né? Para formalizar isso daí. E é onde ela vai poder fazer a produção de provas. E sim, se ele recebe um auxílio, certamente, né? Ele deve pagar a pensão sobre esse valor, né? E o juiz irá fixar sobre esse valor desse auxílio que ele recebe. Porque, em tese, é a renda dele. Agora, se ele trabalha por fora, aí ela pode tentar comprovar também. Mas aí ela vai fazer ele perder esse benefício. Porque se ele, como se diz, está descumprindo aí a lei, né? Aí já é a lei previdenciária. É isso aí. Conversamos com a doutora Sara Thiele Lemos. Ela é advogada, especialista em várias áreas, nas principais. E hoje resolvemos falar sobre a pensão alimentícia, que é um assunto que já foi levantado antes, né? Para a gente estar discutindo. Doutora, eu quero te agradecer mais uma vez pela sua presença. Sempre bom. Os ouvintes ficam satisfeitos em ter as dúvidas esclarecidas. E a Onda Oeste também agradece a colaboração aqui no Show da Onda. Eu que agradeço, Rodolfo, Tatiana. Obrigada. Hoje, assim, às vezes não deu para responder todo mundo, mas a gente pode marcar um outro dia, né? Deve ter muita pergunta ainda que o pessoal está encaminhando, né? E a gente marca um outro dia e eu espero que voltaram aqui novamente. Tá, sempre um prazer. A gente pode terminar esse assunto da pensão e, de repente, já ingressar em outro, né? Sim. Outro tema para tirar. Porque são muitas dúvidas, né? Foi sugerido aqui, até por um ouvinte, doutora, a falarmos sobre o direito do consumidor, que é algo bastante relevante também, né? Sim, sim. É um assunto que gera muitas e inúmeras dúvidas, sim, no dia a dia, né? De todo mundo. Certo. E aí, vamos marcar a melhor data para receber novamente aqui a advogada doutora Saratielli Lemos. Muito obrigado, mais uma vez. Obrigada. Bom dia a todos, gente. Bom fim de semana. Trouxe o Joaquim aqui. Joaquim! Tá no estúdio, né, Joaquim? Bom dia, Joaquim! Trouxe um livro ali, tá colorido, tá sentadinho ali no estúdio. O Joaquim veio aqui participar. Vem cá participar aqui, Joaquim. Pode aparecer aqui agora na live, ó. Vem aparecer aqui, Joaquim, você quer dar um oi aqui? Manda um oi. Fala oi, pessoal! Não. Não? Não. Fala oi, pessoal! Bom dia. Bom dia, pronto e acabou. Bom dia, pronto e acabou. Bom dia, pronto e acabou. Pronto e acabou. E nem poucas palavras. Encerramos assim com o Joaquim, então. Obrigado, doutora. Obrigada, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.